Bom dia, da Rádio Tupi, bom dia. Tudo pode dar certo. Dois mil e dezessete, tá muito perto. ZYD 461 ZYJ 455 Põe na memória a rádio do seu coração. Fala sério, comunicando, Garcia Duarte. Tô pedindo licença pra cumprimentar você, agradecer pelo carinho de sempre, dizer que é sempre uma honra muito grande a gente estar à frente desse microfone da Rádio Tupi, a grande rádio do Brasil. E dizer da responsabilidade que a gente tem e principalmente eu em particular tenho pelo titular desse horário, que é o nosso querido Fernando Sérgio. Fernando Sérgio é o titular absoluto e colocou e manteve durante todo esse tempo o programa Super Madrugada Tupi em primeiro lugar de audiência. E dispensa comentários, falar do Fernando Sérgio tem uma história no rádio e eu particularmente tenho uma história em particular, particularmente, em particular é bom, né? Mas na hora da emoção a gente fala com o Fernando Sérgio, porque acompanhei a história do Fernando Sérgio em épocas que talvez ele nem se lembre. Eu me lembro na rádio Tamoio, a grande rádio Tamoio, que muita gente acompanhou durante tanto tempo e acompanha às vezes até hoje. E o Fernando Sérgio naquela época fazia um programa na rádio Tamoio e eu acompanhava sempre, sempre, sempre. Depois acompanhei um momento esplêndido, fantástico de Fernando Sérgio na rádio Manchete, nos bons tempos da rádio Manchete, de grandes comunicadores e que a Manchete tinha uma força espetacular no Rio de Janeiro, não é? Era a rádio Manchete que as pessoas acompanhavam e eu acompanhava, ouvia o Fernando Sérgio. E aí eu me lembro que numa certa vez eu estava dando aula na Universidade Estácio de Sá, eram cursos de férias e aula de locução. E entre as turmas que tinham, nós tínhamos várias turmas, de rádio inclusive, e o Fernando Sérgio também dava aula lá nessa época. E eu não conhecia o Fernando pessoalmente, e eu já falei isso aqui inclusive com ele, e eu estava numa fila, a gente estava numa fila para resolver um problema administrativo na rua do Bispo Rio Cumprido. Para quem acompanha o rádio era praticamente ao lado da Rádio Capital, que também fez uma história no rádio no Rio de Janeiro e no Brasil. E identifiquei Fernando Sérgio pela voz. Alguém estava ali naquela fila falando, para vocês verem a força, a importância do rádio e a importância de comunicadores como Fernando Sérgio. E eu ouvi aquela voz, falei, está aqui um dos meus ídolos do rádio. E era verdade. Era exatamente Fernando Sérgio. E a partir dali, a gente se apresentou, se conheceu e formou-se uma amizade. Eu tive essa oportunidade de ter ídolos no rádio e de virar amigo dessas pessoas. Fernando Sérgio foi um desses, o outro, o saudoso Francisco Carioca, que eu também era fã. Posso dizer que depois virei amigo e até por que não dizer discípulo do caráter de Francisco Carioca, de Fernando Sérgio, e do estilo de comunicadores que eles foram e marcaram, e o Fernando até hoje, com a super madrugada tupi. Por que eu estou falando isso? Estou falando aqui, com a ajuda de companheiros, inclusive o nosso Tiago Carneiro, que está aqui comigo. Tiago Carneiro, brilhante, competente, profissional de rádio, engenheiro. Esse cara que segura a onda do som, da qualidade, da transmissão da rádio tupi no AM e no FM. O Tiago Carneiro está aqui, colocando aqui retorno, juntamente com o Marlon Jordão. E por isso eu estou aqui, nesse improviso, mas sem perder o foco, de falar de um momento tão especial como esse, um momento de uma crise nacional. E por que não dizer que pegou também o rádio, e de certa forma a rádio tupi. E todos sabem o que aconteceu, né? Muitos funcionários optaram por uma greve, e essa greve, ela em parte continua, e nós não temos que julgar A ou B. E muito menos Fernando Sérgio. Quem sou eu para julgar a atitude de algum companheiro que por esse ou por aquele motivo optou em voltar, ou não voltar ao trabalho? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para comentar? Mas sim elogiar, e volto a dizer, a importância do trabalho de companheiros como o Fernando Sérgio, à frente desse microfone, que manteve durante todo esse tempo a Super Madrugada Tupi em primeiro lugar absoluto de audiência. E hoje, nós estamos aqui, enquanto o Fernando Sérgio não volta, a Super Madrugada Tupi é do Fernando Sérgio. A hora que ele achar por bem, e resolver voltar, aqui estará à frente deste microfone, e à frente dos seus ouvintes, e dos seus seguidores. Gostaria nesse momento também de dizer, que em momento algum, a Rádio Tupi, a direção da Rádio Tupi, me disse o que eu deveria ou não falar, o que eu deveria ou não fazer, em momento algum. Confiaram no meu trabalho, entenderam a minha decisão, e deixaram que a gente fizesse a abertura. Este primeiro programa, do ano de 2017, na volta da Super Rádio Tupi, na volta da programação, porque a Tupi sempre esteve aqui, ainda que tocando músicas, mas a Tupi não saiu do ar. Então, a volta da programação da Tupi, que acontece a partir deste momento, em que eu tenho essa honra, ao mesmo tempo, esta responsabilidade, e gostaria que houvesse, e acredito que haverá, um respeito entre profissionais. Eu acho que muito mais importante para cada um neste momento, é um respeito entre profissionais. Assim como estou dizendo, de coração aberto aqui, de improviso, porque foi assim que aprendi, inclusive com o Fernando Sérgio, aprendi a respeitar, aprendi a respeitar, as decisões dos outros. E, portanto, gostaria que a minha também, e dos demais companheiros, que a minha decisão fosse respeitada. Quando eu soube, na verdade, eu soube apenas que estaria na patrulha da cidade, meio-dia. Mas, quando eu soube que estaria meia-noite, eu me lembrei o seguinte, quantas e tantas vezes eu estive no ar, em horários, chamados horas cheias. Meia-noite e meio-dia. Entenda quem quiser. Meia-noite e meio-dia. E cá estou eu, a meia-noite, e estaremos, se Deus quiser, e Ele há de querer, ao meio-dia. Decisão minha, certa ou errada, é uma decisão minha. Decisão de Fernando Sérgio, certa ou errada, é uma decisão dele. Como pessoa de fé, e o Fernando Sérgio também é, cada um, na sua fé, cada um no seu segmento, eu sou um respeitador de todas as religiões, sempre procurei ser transparente, aqui no microfone da Tupim, quando apresentava o domingo show, e as pessoas sabem disso, quando me dizia de formação católica, quando muitas vezes dizia frequentar umbanda, com todo o respeito aos grandes umbandistas, aos grandes nomes, aos grandes mestres religiosos, nunca tive vergonha, e nunca precisei me esconder. Entendeu? Tem gente que disfarça, que esconde, e a partir, de um determinado momento, passei a frequentar igrejas evangélicas, e muita gente questionou, oh, mas você não era espírita, você não era espiritualista, você não era católico, e um dia, nas redes sociais, eu expliquei tudo isso, as pessoas entenderam, a maioria respeitou, e muita gente até hoje pergunta, mas você é um evangélico, e bebe cerveja? Ora, não sou de esconder quem sou, portanto, estou aqui, a única coisa que eu pedi, foi a Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, me dê, uma orientação, me dê um caminho a seguir, tal a responsabilidade, que está a minha frente, fazer, este primeiro programa, de volta da programação, da Rádio Tupi, essa rádio tão querida, da família Tupi, representando grandes companheiros, uns que concordam, outros que não concordam, mas a orientação, eu pedi a Deus, e disse, eis-me aqui, e eis-me aqui, Rádio Tupi, companheiros, ouvintes, e agora, em especial, me dirigindo, aquilo que nós temos, de mais importante, de mais importante, de primordial, que é, a nossa audiência, que não é a audiência, do Garcia Duarte, do Mário Belisario, do Clóvis Monteiro, do Pedro Agoste, é de todos nós, de todos nós, operadores de áudio, operadores de rádio, produtores executivos, produtoras, motoristas, inclusive, nesse momento, que eu estou falando aqui, está aqui o André, o João, também, que está trabalhando, aqui, todos nós, durante muito tempo, dizíamos, o tempo todo, que somos, uma família, e eu, Garcia Duarte, continuo acreditando, nessa família, quando alguém, pode estar dizendo, meu telefone, aqui no momento, não para de tocar, eu gostaria, até de passar aqui, para que, alguém, à medida do possível, aqui, verificasse, porque a gente, está no ar, ao vivo, e está vibrando, o tempo todo, eu gostaria, que as pessoas, entendessem, já passei aqui, para Ingrid Michele, que está me acompanhando, minha esposa, Kleber Pisão, produtor executivo, está aqui comigo, Elvis, da informática, volto a dizer, o Tiago, Marlon, Jordão, Boscarino, essa equipe, e quando alguém diz, mas desentendimento, tem rede social, antigamente não tinha, hoje tem WhatsApp, tem grupo, tem Facebook, tem tudo, e é possível, que aconteçam, desentendimentos, e as pessoas, discordarem, umas das outras, claro que sim, e alguém pode, estar dizendo, uma Garcia, e a família Tupi, qual família, que não tem, um desentendimento, qual é a família, qual é o casal, que as vezes, não pensa diferente, e depois, um respeita o outro, e segue, e seguem juntos, quem nunca teve, um desentendimento, dentro da família, ou não tem, neste momento, muitas pessoas, de repente, que estão me ouvindo, agora diz, puxa vida, meu filho não fala comigo, a minha filha não fala comigo, meu irmão, a minha irmã, então, desentendimentos, sempre vão acontecer, sempre aconteceram, e vão acontecer, divergências, pensamentos diferentes, mas, o mais importante, é o respeito, que temos que ter, o amor, uns para com os outros, e é, nesse amor, que eu acredito, já pensou, se todo mundo, pensasse igual, se não houvesse, pensamento diferente, a gente não, evoluía, porque a gente, evolui, no momento, em que a gente, percebe, que errou, reconhece o erro, ou no momento, em que a gente, percebe, que acertou, e tenta mostrar, para os demais, o momento, em que você acertou, isso se faz, com experiência, isso se faz, com coragem, isso se faz, com transparência, e é isso, que estamos, tentando fazer, respeitar, para ser respeitado, e principalmente, respeitar, o ouvinte, que esteve, e que continua, com a gente, e respeitar, aqueles, que também, discordam, e que por esse, ou por aquele motivo, neste momento, não estão com a gente, merecem respeito, merecem toda, consideração, e estamos juntos, crendo sempre, que a família Tupi, está unida, ainda, que de certa forma, com pensamentos diferentes, divergentes, mas acreditando, e respeitando, o ouvinte, da Rádio Tupi, AM 1280, FM 96,5, respeitando, cada, patrocinador, que sempre, acreditou na Rádio Tupi, e que depositou, essa confiança, nos profissionais, da Rádio Tupi, os patrocinadores, muitos, durante, todos, esses anos, com a credibilidade, da Rádio Tupi, e muitos deles, que continuam, e vão continuar, com a gente, precisam ser respeitados, as suas marcas, precisam ser respeitadas, por isso, estamos aqui, às três da madrugada, Mário Belisario, também estará aqui, seis horas da manhã, Clóvis Monteiro, também estará aqui, e daí por diante, seguiremos juntos, de mãos dadas, quem quiser, que nos dê a mão.